Olha aí ó, box rápido, é isso aí. Seja bem-vindo, eu sou o Thiago Dias do Guia 1. Que satisfação, hoje é aquele dia especial. Quinta-feira, só oferta pesada e monstrona. Bom, pra falar em Ford, eu convidei um especialista e um cara que sabe tudo e mais um pouco. Meu amigo Pedro Altieri. Boa tarde, boa tarde a todos aí. Quem conhece a gente já sabe, mas vamos repetir pra quem tá chegando agora. Nós somos aqui da autorizada Ford Forte, Avenida Gastão Vidigal 1655. E vou deixar meu celular aberto aí pra contato, pra você ligar e marcar a hora pra vir comprar o seu carro. Esse final de semana vai estourar de vender. O seu carro usado eu vou pagar acima do normal, vai depender da qualidade dele. Mas assim, preciso do seu carro usado na troca. Então aproveite que você vai comprar. Nós vamos falar hoje aqui... Ah tá, o meu telefone. Meu telefone é 940759189. E me liga pra marcar horário. Vem pra cá com o seu carro que vai ser a melhor avaliação. Traga os valores, você vai fechar. Tá? Então hoje nós vamos falar nesse bloco aqui de Ford's na 1516. Vamos começar aqui pelo Focus 2016. Ele é um sedã, um fastback e completo, um SE. Vou te mostrar aqui. É um automático. Vem cá, Tiagão. Vamos lá, ó. Esse carro, ele tá com 37 mil quilômetros. Musca branca na cor vermelha, hein? Olha aí. Com a cor vermelha, esse carro, ele, como todos os outros, nós vamos entregar ele revisado, com garantia. Esse carro por apenas 57,890. É uma oportunidade, hein, Pedro? É uma oportunidade. O carro tem baixa quilometragem. É o único dono. Tá ótimo de qualidade o carro. A 57,890 é o sedã que você tá procurando. É isso aí. Agora, tem ele no hatch, formato hatch? Tem, ó. Nós temos aqui um hatch, um 2015, um hatch 2015 Titânio completo, também automático. Esse carro por 47,890. Olha aí, hein? Todos com preços abaixo do mercado. Lembrando que o Titânio, ele vem ao topo da gama com rodas de 17 polegadas, o pneu perfil baixinho. Ele vem com um sistema de som da Sony, uma telona no SYNC 3, integrando todas as plataformas, seja Apple CarPlay ou Android Auto, na sua mão. É isso, né, Pedro? É isso aí. Dá uma olhadinha. Mostra aqui, Pedro. Vamos lá. Vamos lá pra parte interna, porque é muito legal de mostrar. Olha o tamanho dessa tela. Detalhe, tá? É uma telinha da Sony, integrada com volante multifuncional, nesse rojão. Porque aqui é um rojão, é um andador. Pra quem gosta de acelerar, esse 2.0 é muito arisco, né, Pedro? É isso aí. Muito bom de andar. Tá aí, lembrando, 2.0 aqui, na versão Titânio, topo da gama hatchback, com uma condição imbatível. Você tá procurando agora a mesma versão. Nós falamos o preço, Pedrinho? Nós falamos o preço dele é 47,890. Oportunidade, né? 47,890. Agora, você tá procurando uma versão, também Titânio, porém, num formato Sedan, tá aqui, ó. Titânio Sedan 2.0, rodas de 17 polegadas na cor prata. Eu venho aqui pra esse lado, ó. Deixa eu mostrar a frente dele. Também é um 15, né, Pedrinho? É um 2015, completo. Ele tá pra 57,890. Tá aí, ó. 57,890. Você tem as duas versões. Você quer compacto, tem. É um Titânio também. Você quer o Titânio Sedan, tem também. Agora, você que é o irmão menor, tá procurando um Fiestinha e quer ele automático, aqui tem também. Tem um automático, é um Sedan, New Fiesta 2015. Com todas as condições que a gente costuma comentar dos seminovos. Todos eles com laudo cautelar, revisado, com garantia de 3 meses ou 3 mil quilômetros de motor e câmbio. Assim, todos os nossos seminovos, com transferência gratuita, já no seu nome, IPVA e DPVAT pago, tá? Agora vem o melhor. E o precinho desta maravilha. O preço desse New Fiesta automático. 2 mil e 15, tá aí, ó. 40,890. Quanto, Pedrinho? 40,890. É barato demais, hein? É um automático. E ó, pra fechar é o seguinte, galera. Nós guardamos toda a família em ordem crescente. Do irmão menor pro irmão maior. Então nós vamos fechar aqui no irmão menor. É um KSL 2015. É um completo SL. Completão. Exatamente. Por 37,890. É preço, é preço, é preço, é preço. Além do preço barato que tem os nossos carros, com todas as nossas garantias de procedência de motor e câmbio, traz o seu carro usado que eu vou pagar mais. A diferença vai ser bem menor do que em qualquer outro lugar. Tá aí. Desafio feito. Final de semana. Loja aberta. Super plantão com Pedro Altieri na Ford Forte. Avenida Doutor Gastão Vidigal. 1655, tô te aguardando, vem pra cá. É isso aí, vem. Daqui a pouco, segundo bloco com seminovos, baratinho, multimarcas pra você que quer sair do transporte público com Pedro Altieri. Isso aí, um abraço.